O Tico Tico O Tico Tico tá, tá outra vez aqui O Tico Tico tá comendo meu fubá Se o Tico Tico tem, tem que se alimentar Que pode comer umas minhocas, outro barra O fubá pode ser bicho do seleno Senão ele acaba comendo ser raio inteiro Dizem esse Tico Tico que tá, que matou meu fubá Tem tanta coisa que ele pode me ligar Eu já pedi, eu já pedi pra Deus Se conseguia, botei ao piste para ver se ele comia Botei um gato e um sapato e um sapato Mas ele acha meu fubá que é boa de levar O Tico, o Tico O Tico Tico tá, tá outra vez aqui O Tico Tico tá comendo meu fubá O Tico Tico tem, tem que se alimentar Que vai comer umas minhocas, outro barra O Tico 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 tá, tá outra vez aqui O Tico Tico tá comendo meu fubá O Tico Tico tem, tem que se alimentar Que vai comer umas minhocas, outro barra Tchau! 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 Tchau!